E fala galera do Youtube, beleza? Então, tô aqui trazendo um vídeo pra vocês aqui, o introdutivo do game DDTank Mobile Que talvez seja um game que eu traga aqui no canal pra vocês aqui, beleza? A minha meta aqui é pegar 10k de FC, o PC que é os pontos de combate, beleza? Quero tá deixando aqui um salve aqui pra galera do Discord, pro piloto também, pro Saboto que são meus grandes amigos aí, beleza? E é isso, bom, talvez eu traga partidas sérias, alguma coisa aqui sobre o game no canal aqui, beleza? E é só isso daqui que eu vim aqui falar nesse vídeo aqui rápido, introdutivo aqui E até o próximo vídeo, valeu? Curta, compartilha aí, dá like, faz o que vocês quiserem aí Valeu, tamo junto!